Eu planejei minha vida até 2012, agora tô só na arte do improviso O engraçado que agora tudo dá certo e quando era planejado nada saia do risco E arrisco jogar todos os planos pro ar, só pra te fazer feliz outra vez Lembro de tu sorrindo... Rima cadenciada, uh, e aí, batalha de MC, batalha de MC Rima cadenciada, uh, e aí, batalha de MC, batalha de MC Certo, sou base, só que atrasa aquela boca que não cansa, até porque a rede balança que é muita treta No caso, a minha rede balança, que eu sou Bob Esponja, hoje eu vou abalar esse seu efeito borboleta Entendeu? Pra você perceber que você é fraco, te ataca, você tá ligado, no final você se adianta Até porque você sabe o freestyle que paga janta, por isso eu provo que nas corda vocal na garganta Nas corda vocal na garganta, vê se tu entende desse jeito mesmo, já manda pra mala Só que no caso, seu corpo já sai morto, então não já chega aí, já manda pra vala Só que na real, vê se tu entende, mano, como que eu falo, você parece uma carpa Só que na real, pode ser a corda vocal, já chama um hoje, diz que as linhas são uma arma Você se espanta, porque hoje eu tô soco na garganta, cala a boca, tá ligado, no final você tá no engano Até porque hoje eu tô engasopando, hoje é soco na garganta, sabe que isso é percursão, você é o piano Só que você fala que é o piano, meu parceiro agora, eu falo que você é menino Só que você entende que minha voz é grave agora, então agora cê escuta a voz do violino Cê sabe, meu parceiro agora, que eu falo, meu parceiro que você é aqui, nós já deserda Então vocês falam de Bob Esponja, esse Delco é o Patrick que vivo no mundo da pedra Entendi, isso é ruim, faço assim, rima boa que eu vou até levando o fim Já que ele falou que eu vou carpar, que eu sou carpa, é tipo batalha de trio Então já carpedinho, então pode parar, rima mami que eu vou te ensinar Pode até tentar, comigo não vai aguentar, rima boa quando você mandar eu até paro pra escutar Só que para pra escutar, sabe meu parceiro como a rima nós detesta Sabe por que é carpedinho e sabe que nós tá na fuga Só que a fuga é do campo para a floresta, só que é do campo para a cidade Isso mesmo é a diversidade, seus otágio Aí, barulho pro primeiro round, família! Além de quem começou pra quem terminou Quem gostou mais das rimas de Forf e Rabi, barulho e mão pra cima Quem diferentemente preferiu as rimas de Gelado e de Subasa, barulho e mão pra cima Aí, família, eu vou pedir de novo, na moral, porque tem gente pra caralho e eu não tô ouvindo Família, tem muita gente aí, eu quero que todo mundo grite É, mano, é sempre pro você, né, bom, é? É sempre pro você, né, bom, é? Aí, parça! É sempre pro você, né? Aí, barulho pra quem gostou das rimas de Forf e Rabi De Subasa e Gelado É isso, Subasa e Gelado 1x0 pelo que eu uso no fim Mata esse cara, não quer? Ei, 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 ei! Entendi, volto no clipe, presumo e não meto bala Falou efeito borboleta, não é casulho e não acasala Mas aí, sinceramente, moleque, você é um chacota Te bato, é além do tempo, 3-3 é buraco de minhoca Só tem um lado de dia e alguém, cê sabe, agora é no tranque Só que se esperar, só conta a história, deve ser os Forrest Gump Não aguenta, cê sabe, sustenta agora na rima, aqui tô louco Mostro agora, cê sabe que eu mato os dois e eu morro que eu sou Entendi, por isso que rima, costuma por resto e camp Sempre que corre, mas não é um corre de rua Mas aí, sinceramente, moleque, cê faz graça Cês não corre de rua, movimento de arruaça Só que não corre de rua, cê sabe, meu mano, chegar aqui para parar Não adianta, cê corre e corre, mesmo assim não sabe ligar Só que cê viu como eu faço, meu mano, o que faço agora, esses meus cabazos Só que não aguenta, cê sabe, nem o tudo, agora não sabe, não avança o espaço Mano, isso que eu falo, se liga, cabaça, outro jeito reluz Só que na real, o efeito é mariposa, você me olha e se atrai pela luz Isso mesmo que eu faço emoção Se liga, parça, do jeito que eu falo, eu já faço agora a minha canção Tá chegando o carnaval, como nós de um acasala Na verdade, cê tá ligado, prefiro de preço, sabe que minha barra percussão tá no acasala Então para, cê tá ligado, mano, que agora você não tem que ir tão no frio Até porque sabe que tá no frio, na verdade, o carnaval tem um desfile Carnaval tem um desfile, só que como eu faço o somo Só que esse cara é bobo, na minha frente eu remono Vê se tu entende, né, mano, esse procaldo já é sem besteira Só que na real não é pederastia, mas a sua coisa é a mangueira Movimento, arruaça, é desgraça, tá no perigo Até porque tá ligado que eu sou arruaça Na vida de quem nunca cola comigo Então para que cê não consegue fazer essa rima que é cadenciada Não arruma nada e cê toma pancada Até porque tua mente tá lesada Na verdade cê tá ligado com o bagulho agora que eu vou te dar Na verdade cê tá ligado com o bagulho agora que eu vou te dar Falar sua arruaça na vida de quem quer me prejudicar Cê sabe, agora me ajuda o QMC Quem é irmão comigo na nada que vá abrir Galera que tá ali sabe o que eu falo agora Sabe, meu truta, mano, que eu já causo conflito Carnaval tá chegando, realmente tava inveja Porque eu chego no voto e a mina casa comigo Refutado Eu vou voltando fazendo uma rima, sabe, sem pudor De modo que eu volto e não é avassalador Já que ele falou que eu sou o rei mama, ele é o rei mama Já que chegando a época do neguinho lhe beija a flor Você fala do carnaval que as mina fecha Porque a alenha é correria Onde acontece o casa tuta, isso elas nunca fariam Entendeu? Por isso fica quieto que essa rima E no final das contra é acido, laranja, lima Só que cê fala de carnaval Sabe, meu truta, agora eu falo que minha rima sobressai Então no carnaval eu tô lá no bloquinho Então pega suas rimas e vai, vai Que bosta, essa maldade Isso na boca eu falo, já vai até tarde Só que isso mesmo, acabou sua esperança Na real eu sou índio Carnaval chega, já meto a lança Entendi seu vacilão Cê quer poder meter a lança Mas não nasceu de deão Então pela sua boca, promédia Pra mim cê é Fazendo rima, mano Cê vem e paga de zé Tá bom, acabou Aê Barulho pra esse terceiro round foda Na moral É isso que começou Pra quem terminou Barulho e mão pra cima Pra as rimas de Forf e Rabi Palminha, palminha É isso Quem preferiu as rimas de te supar de gelado É isso, família Gelado e...